Romantismo, para dizer que foi um dia de mau gosto dos deuses do futebol. Porque é possível que o futebol brasileiro hoje tenha sido vítima da sua própria... Funcionaram momentos, para mim, acredito que para a mesa também, para vocês também, absolutamente inesquecíveis. Momentos do Zil. Vocês imaginarem. Então, suponho que o leão esteja ferido, mas espero que ele tenha uma visão bem lúcida e possa passar para vocês a impressão dele. Bem, a minha visão a respeito de tudo que vi hoje é um pouco diferente. Quero começar, as minhas palavras, pedindo desculpa ao público por não ter o mesmo comportamento que tive em outras mesas. Realmente, eu estou muito chateado, muito morto, eu posso até dizer. Mas para que eu pudesse me ressuscitar um pouco, após a nossa chegada a Madrid, pedi autorização para que usasse o telefone e liguei para a concentração da Seleção Brasileira, onde pude falar com o treinador Santana. E disse ao Tele Santana que o meu ponto de vista, o meu raciocínio, a minha maneira de conduzir em relação à Seleção Brasileira, em relação ao seu trabalho, jamais iria mudar por essa derrota, por essa fatalidade, ou por esse desprestígio que a minha classe de jogadores de futebol tinha terminado de alcançar. Realmente, vamos ceder terreno, vamos demorar talvez alguns anos para recuperar. Mas não é por isso que eu irei aqui agredir, ou irei aqui apontar falhas ou culpas, ou culpados. Eu posso dizer que o maior culpado é a própria fatalidade. Hoje, não esperava o que aconteceu. O meu otimismo em relação à Seleção Brasileira é o mesmo pessimismo que sinto agora em relação à minha volta ao Brasil. Sinceramente, não serei o mesmo homem das outras bate-bolas ou das outras mesas. Sou muito chateado e não sei o que falar. No último programa, o rei do otimismo, o nosso querido Orlando Duarte, ele estava um pouco down depois do jogo. Vocês se lembram, vocês que estão nos acompanhando desde o primeiro momento, o Orlando não saiu feliz do estádio depois do jogo Brasil e Argentina. E disse aqui, para escândalo de até de alguns companheiros, e até mesmo fez um cruzamento no segundo, até certo ponto, desplicente. Parece a distância para um goleiro do sucesso e da crise, é muito próxima, muito próxima mesmo. Porque é o seguinte, se a Itália tivesse perdido o jogo hoje, eu acho que o Zoff teria sido crucificado como foi em 78. Porque o gol do Sócrates, reparem que ele caiu para trás, como se estivesse sentando e a bola passou entre o seu corpo e a trave. Uma bola não foi violentamente chutada, ela foi colocada, muito bem colocada por sinal. Com efeito. Com efeito. E agora o Falcão chutando de pé esquerdo, ele me parece que deixou a bola passar entre a sua mão. Então, mas posteriormente a isso, ele fez tantas defesas maravilhosas, salvou tanta a Itália, que essa falha, que na realidade foi uma falha, foi esquecida. Então, o goleiro é um capítulo à parte.